Música Brasileirão começou e bota a falda nesse calmo Ganhando todo mundo com a linda lança na mão Time tava embalado ao comando do Luiz Cacho Parece que o campeonato ia ser do fogão Até chamou de craque e o tal de Segovinha Mas no segundo turno foi dessa opção E o treinador fugiu com o Cristiano Ronaldo E lá no retrovisor enxergava o verdão E a estrela foi caindo E o xerinho ficou sonhando Palmeiras foi subindo E o rival tá chorando Campeão B, campeão B, campeão B Campeão B, campeão B Campeão B, campeão Verdão, bota pra fuder Campeão B, campeão B, campeão B Ai, ai Doze estranhinhas É o Marlon Góes do comando, tá ligado? Doze vezes campeão brasileiro, só o Verdão Brasileirão Brasileirão começou a botar fogo nesse calmo Ganhando todo mundo com a liderança na mão Tipo embalado ao comando do Luiz Cacho Parece que o campeonato ia ser do fogão Até chamou de craque e o tal de Segovinha Mas no segundo turno foi dessa opção E o treinador fugiu com o Cristiano Ronaldo E lá no retrovisor enxergava o verdão E a estrela foi caindo E o xerinho ficou sonhando O Palmeiras foi subindo E os rivais tão chorando Campeão B, campeão B, campeão B Campeão B, campeão B Campeão B, campeão Verdão, bota pra fuder Campeão B, campeão B Campeão B, campeão B Campeão B, campeão B Campeão B, campeão B Vai, vai Doze estampinhas Palmeiras O Palmeiras joga bola Olha a arrancada que ele tem Se tu não tomar cuidado Vai passar você também Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras Deixou chegar, né? Agora já era Vai, Palmeiras O Palmeiras joga bola Olha a arrancada que ele tem Se tu não tomar cuidado Vai passar você também Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras E vai, Palmeiras Respeito o Verdão, tá ligado? Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras E vai, Palmeiras Vai, Palmeiras Se deixar o Palmeiras passa por cima que nem tratou, viu? E o Palmeiras joga bola, olha a arrancada que ele tem Se tu não tomar cuidado, vai passar você também Vai Palmeiras, vai Palmeiras Aqui o gás não acaba não, viu? Vai Palmeiras Vai Palmeiras, vai Palmeiras E vai Palmeiras Respeito, perdão, tá ligado? Vai Palmeiras, vai Palmeiras E vai Palmeiras Vai Palmeiras Segue lá no Instagram, arroba Marlo Voz, oficial E vai Palmeiras É o Marlo Voz, tá ligado? Tá ligado? Essa daqui os recadores vão chorar, viu? Tá ligado? Sou palmeirense, tô de boa, na liderança nós tá na moral Palmeirense, tô de boa, na liderança nós tá na moral Segue meu palmeiras Que tá lá em cima Segue meu palmeira Tá ligado? Me segue o líder Segue o líder Líder do Brasileirão Na ponta da tabela Quem manda é o verdão Segue o líder Segue o líder Líder do Brasileirão Segue meu palmeira Que tá lá em cima Sou palmeirense, tô de boa, na liderança nós tá na moral Cala a boca e segue meu pau Sou palmeirense, tô de boa, na liderança nós já tá no clima Segue meu pau, segue meu pau, segue meu pau Que tá lá em cima Segue meu pau, segue meu pau, segue meu pau Que tá lá em cima Segue meu palmeira, se tá lá em cima Segue o líder, líder do Brasileirão Na ponta da tabela, quem manda é o Verdão Segue o líder, líder do Brasileirão Respeita o Verdão, tá ligado? É o Marlon Góes do Comando O maior campeão nacional Quem tem mais tem Quem não tem, corre atrás Tá ligado? Anota a placa aí porque o Palmeiras tá amigo Doze meses campeão, é o maior time do Brasil Anota a placa aí porque o Palmeiras tá amigo Doze meses campeão, é o maior time do Brasil Anota a placa aí porque o Palmeiras tá amigo Doze meses campeão, é o maior time Respeita o Verdão, tá ligado? Você tá aqui, canta e vibra, nunca para de apoiar Vai te perguntar na pele, nunca para de lutar Campeonato só acaba quando o juiz apitar Não desacredita, não se demole, nós pega Doze brasileirão, só quem tem é o palestra Anota a placa aí, porque o Palmeiras tá a mim Doze meses campeão, é o maior time do Brasil Anota a placa aí, porque o Palmeiras tá a mim Doze meses campeão, é o maior time do Brasil Anota a placa aí, porque o Palmeiras tá a mim Doze meses campeão, é o maior time Torce tá aqui, canta e vibra, nunca para de apoiar Vai te perguntar na pele, nunca para de lutar Campeonato só acaba quando o juiz apitar Não desacredita, não se demole, nós pega Doze brasileirão, só quem tem é o palestra Anota a placa aí, porque o Palmeiras tá a mim Doze meses campeão, é o maior time do Brasil Anota a placa aí, porque o Palmeiras tá a mim Doze meses campeão, é o maior time do Brasil Anota a placa aí, porque o Palmeiras tá a mim Doze meses campeão, é o maior time Respeito e perdão, tá ligado Você tá aqui, canta e vibra, nunca para de apoiar Vai te perguntar na pele, nunca para de lutar Campeonato só acaba quando o juiz apitar Não desacredita, não se demole, nós pega Doze brasileirão, só quem tem é o palestra Doze meses campeão, é o maior time do Brasil Anota a placa aí, porque o Palmeiras tá a mim Doze meses campeão, é o maior time do Brasil Anota a placa aí, porque o Palmeiras tá a mim Doze meses campeão, é o maior time E aí galera Quem sabe canta pro Marlon mais aí Cala a boca é secador, o Palmeiras ganhou Cala a boca é secador, o Palmeiras ganhou Cala a boca é secador, o Palmeiras ganhou Tira o pé no chão aí Lavei, oh lavei, lavei o porco, lavei Lavei o porco, lavei, lavei o porco E é o meidão, mas é do ouro Que torcida linda é essa? Chora pra cima, vem! Oh, esplitou na sua fibra Ao viver de momento, o Palmeiras é do porco O Palmeiras é da gente Olha, respeita a minha história O meidão é vencedor É o maior do Brasil Cala a boca é secador, o Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou Cala a boca é secador, o Palmeiras ganhou A torcida do Verdão ganhou Cala a boca é secador, o Palmeiras ganhou Lavei, lavei o porco, lavei, lavei o porco Lavei, lavei o porco E é o meidão, mas é do ouro Galera da mancha verde Aquele abraço Vambora! Si, 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 si O Palmeiras tá chegando Tá chegando, é trupebando E a torcida tá vibrando Eu sou o meidão, hein? O Palmeiras tá chegando Tá chegando, é trupebando E a torcida tá vibrando Respeita o maior campeão do Brasil Quem é Palmeiras de verdade Chega o pé do chão e vem Cala a boca é secador, o Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou Cala a boca é secador, o Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou Vou dar a boca é secador Lavei, lavei o porco, lavei, lavei o porco Lavei, lavei o porco É o verdão, mas é do ouro Faz o coração pro Marlon Góes aí Vou lá, vem, lavei, lavei, vem, 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 vem Respeita A mãozinha pra cima Chacoalha pro lado e pro outro Quem é verdão? Marlon Góes no comando, rapaz Vem com o Marlon Góes O Rony é perverso Dudu é perverso Hendrick é perverso Murilo é perverso O Veng é perverso O Breno é perverso Comis é perverso Rival não fica de bobeira Os tringos do Palmeiras Os tringos do Palmeiras É o Palmeiras atropelando todo mundo Os tringos do Palmeiras Os tringos do Palmeiras É o Marlon Góes, tá ligado? Os tringos do Palmeiras O Rony é perverso Dudu é perverso Hendrick é perverso Murilo é perverso O Veng é perverso O Breno é perverso Comis é perverso Rival não fica de bobeira Os tringos do Palmeiras Os tringos do Palmeiras Tem gol do Palmeiras Os tringos do Palmeiras Os tringos do Palmeiras O Palmeiras é campeão e eu vou cantar mais um pouquinho Tá, 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 no cheirinho Tá, 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 no cheirinho Tá, 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 no cheirinho A super compa é do Verdão e seu time tá no cheirinho Cheirinho é o caralho, os poucos é outro patamar Trajado de verde e branco pra ver o Palmeiras jogar É a tropa do Abel e ninguém vai segurar Avante meu palestra que o show já vai começar Entre que Dudu e Rony meu ataque é a mais Gabriel, menino e Veiga tá jogando demais Zé Rafael, Murilo, Piqueires, Gomes e Rocha O Everton no gol, meu Palmeiras é foda O Palmeiras é campeão e eu vou cantar mais um pouquinho Tá, 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 no cheirinho Tá, 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 no cheirinho Tá, 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 no cheirinho A super compa é do Verdão e seu time tá no cheirinho Tá, 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 no cheirinho Tá, 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 no cheirinho Tá, 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 no cheirinho A super compa é do Verdão e seu time tá no cheirinho O Palmeiras é campeão, eu vou cantar mais um pouquinho Tá, 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 no cheirinho Tá, 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 no cheirinho Tá, 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 no cheirinho A Supercopa é do Verdão e seu time tá no cheirinho Tá, 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 no cheirinho Tá, 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 no cheirinho O maior campeão nacional, tá ligado No cheirinho A Supercopa é do Verdão e seu time tá no cheirinho Cheirinho é o caralho, os poucos é outro patamar Trajado de verde e branco pra ver o Palmeiras jogar É a tropa do Abel e ninguém vai segurar Avante meu palestra que o show já vai começar Entre que Dudu e Rony, meu ataque é a mais Gabriel, menino e Veiga tá jogando demais Zé Rafael, Murilo, Piqueires, Gomes e Rocha O Everton no gol, meu Palmeiras é foda O Palmeiras é campeão e eu vou cantar mais um pouquinho Tá, 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 no cheirinho Tá, 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 no cheirinho Tá, 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 no cheirinho A Supercopa é do Verdão e seu time tá no cheirinho Tá, 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 no cheirinho Tá, 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 no cheirinho Tá, 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 no cheirinho A Supercopa é do Verdão e seu time tá no cheirinho Pintou na edificação, no seu telefone É gol do Rony É gol do Rony Marroni Gomes É gol do Rony Faz o passeio do Rony, Rony, Chico É gol do Rony É gol do Rony Sempre dá uma notificação no seu telefone Já sabe o que é né É gol do Rony O Rony é bom de bola, ele é matador É o rei da América, ele é goleador O craque do vento passando no seu telefone É gol do Rony Peraí, 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 peraí Pintou notificação no seu telefone É gol do Rony É gol do Rony É gol do Rony Faz o passeio do Rony, Rústico Faz o passeio do Rony, Rústico É gol do Rony É gol do Rony É gol do Rony É gol do Rony Faz o passeio, vai Perninha, perninha, mãozinha Isso, é gol do Rune, é gol do Rune, é gol do Rune, é gol do Rune Chegou notificação, seu telefone é gol do Rune Pudê, velho, perdi pro Palmeiras de novo, Palmeiras ganhando tudo aí, eu não sei o que vou falar não Relaxa, rapaz, perdeu de novo, foi? Perdi, não ganhou nada esse ano? Não ganhei nada Que decente, quantos anos você ganha nada? Mil anos Aí tem que dar desculpinha, né? Então canto pra você assim, vai Para de dar desculpinha, tu não tem moral O Palmeiras não tem mais rival, o Palmeiras não tem mais rival Tá com desculpinha porque tomou mal O Palmeiras não tem mais rival Tá com desculpinha porque tomou mal E boi, boi, boi Boi da cara preta Manda pro seu amigo que é fregues do Palmeiras Boi, boi, boi Boi da cara preta Manda pro seu amigo que é fregues do Palmeiras Tá chorando, rapaz? Eu quero ganhar Vira Palmeiras, irmão Eu quero ser campeão Irmão, não chora não, rival Eu quero ganhar o título Aqui é Palmeiras Para de dar desculpinha, tu não tem moral O Palmeiras não tem mais rival O Palmeiras não tem mais rival Tá com desculpinha porque tomou mal Tá com desculpinha porque tomou mal Toda hora você ganha o título Vou falar com minha mãe O Palmeiras não tem mais rival O Palmeiras não tem mais rival Tá com desculpinha porque tomou mal Tá com desculpinha porque tomou mal A torcida do Palmeiras tá com desculpinha porque tomou mal A torcida do Palmeiras não tem mais rival A torcida do Palmeiras não tem mais rival Tá com desculpinha porque tomou mal A torcida do Palmeiras não tem mais rival 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 Obrigado.